Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Claro e na videoaula de hoje eu vou trazer o que eu já venho fazendo há um bom tempo aí, que é ajudar você a ter uma plataforma que engaje melhor os seus alunos, uma plataforma que encante aí o seu cliente, ou que encante os seus superiores aí, o seu gerente, o seu administrador aí, o seu, enfim, o dono da empresa para quem você trabalha. Então esse é o objetivo das aulas, é tornar você suficiente para ter uma plataforma bem rica em serviços e recursos, usar bem os recursos que na maioria das vezes o próprio Moodle nos fornece, mas a gente não consegue, não sabe como usar. Então se você gosta dos meus vídeos, se você me acompanha e se você é novo aqui no canal, compartilha esse vídeo, clica aqui, já dá o joinha, já deixa um ok e se você não é assinante, torne-se um assinante do canal. É bem importante, ajuda e faz com que eu traga mais e mais conteúdos aqui. Então vamos lá, o que nós vamos aprender hoje? A gente vai aprender a fazer um controle, o que eu chamo aqui de controle parental, tá bom? Vou explicar melhor. No Moodle aqui, já é sabido, a gente já sabe aqui, para quem já conhece o Moodle, sabe que aqui nós temos hierarquias, tem um administrador, gerente, monitor, professor, professor, editor, até chegar no perfil visitante, passa pelo aluno e vai lá para o perfil visitante. A gente sabe que é possível criar outros papéis. Mas até aí tudo bem, não tem nenhuma novidade. A novidade é, eu quero criar um papel de pai, um papel de tutor, um papel de alguém que vai acompanhar o meu aluno ao longo do ano letivo. Por que que isso é importante? Por que que isso se faz importante agora? Até pouco tempo atrás, talvez dois, três anos atrás, quando se falava em dar aula à distância ou fazer o ensino à distância para jovens, para alunos do ensino fundamental ou do ensino médio, era algo impensado, era muito criticado. Hoje ainda, lógico, cada um tem o seu ponto de vista e não é isso que a gente está discutindo, mas com a pandemia isso se tornou uma necessidade, isso se tornou algo real, não teve como evitar. Inclusive, crianças até do pré-primário, enfim, o meu filho tem quatro anos e ele tem aula de ensino à distância. Você vai falar, como? Como é isso? Você não tem filho nessa idade? Você vai falar, mas isso não é possível. Por incrível que pareça, encontraram formas de se fazer. É claro, neste caso específico do meu filho, ninguém usa o Moodle. Eles usam a câmera, compartilhamento de câmera e fazem gincanas, brincadeiras, estimular a criança, exercitar a criança mesmo à distância. E meu filho adora isso, meu filho ama de paixão, ele não vê a hora sempre de estar ali de frente com a câmera. Não é uma realidade, talvez para a grande maioria dos alunos, dos adolescentes, enfim, mas essa é outra questão que a gente pode discutir em um outro momento. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é como eu, para eu, para a minha instituição do ensino médio, por exemplo, como eu dou acesso ao pai, à mãe, ao tio, enfim, ao tutor legal da criança para que ele entre na plataforma e verifique tudo o que o aluno está fazendo. Se ele fez a atividade, qual a nota que ele tirou, como está o boletim de nota dele, como está a frequência, quanto tempo, sem que o professor tenha que ficar emitindo relatórios e mandando para os pais, ou seja, o pai pode entrar no ambiente e acompanhar apenas o seu filho ou seus filhos. Se ele tiver mais de um filho, você também pode fazer essa conexão. Isso é incrível, isso é sensacional que eu vou mostrar para vocês. Mas é claro que eu estou dando um exemplo de como a gente vai usar essa funcionalidade, essa forma que eu vou ensinar vocês a configurar aqui no Mudo. Dá para fazer muito mais coisas com isso, por isso que é legal você assistir o vídeo até o final. Por exemplo, para você que tem uma empresa e que você fornece cursos à la carte, cursos de prateleira, como chama, então você tem lá diversos cursos. Em um dos cursos você aloca em grupos várias empresas. Então, para cada grupo é uma empresa, tudo dentro do mesmo curso. E você quer que o gestor acompanhe aquele grupo de funcionários. Você quer colocar um gestor para acompanhar aquele grupo. Você não vai colocar ele como um aluno porque ele não é um aluno. Ele não vai exercer esse papel de aluno e ele nem quer fazer as atividades. E o perfil também não permite que ele acompanhe a turma dele. Você também não pode colocar ele como um professor porque ele veria todo o conteúdo de todos os alunos. E seu objetivo é que ele acompanhe somente aquele grupo específico. Então, você vai conseguir fazer isso com esse método, com essa forma que eu vou ensinar. E só para complementar, a gente já vai para a prática. Este vídeo aqui, ele está sendo feito para atender um cliente da Madri Produções que abriu um ticket perguntando como ele poderia fazer isso. Então, os técnicos da Madri reportaram, pegaram esse problema e trouxeram para mim. Falaram, Marcelo, tem como fazer isso? Então, eu fui estudar uma forma de fazer isso e cheguei a essa conclusão. Essa conclusão dá para fazer e eu vou ensinar vocês e o meu cliente em específico a fazer isso, a como fazer isso, tá bom? É bem fácil, dá um pouquinho de mão de obra, principalmente se você tiver muitas empresas dentro de um único curso, mas é a única forma que você tem que fazer isso ou separar os cursos, obviamente, tá bom? Então, espero que atenda você. Mais uma vez, já deixa o seu like, compartilha o vídeo e se você não é inscrito no canal, faça a inscrição agora. Vamos lá, para a prática. Bom, eu já estou aqui com a minha tela aberta, tá certo? E nós vamos começar aqui. Eu estou olhando para cá, a câmera está desse lado e eu vou olhar para cá também. E de vez em quando eu olho para cá para falar com vocês, mas enfim, só explicando aqui porque eu estou com duas telas. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova função no Mudo. dando uma função, como quando você contrata alguém, você vai dar essa função para essa pessoa. Então, vamos lá. Como é que eu faço para criar uma função? Eu tenho que estar logado como administrador do Mudo. Então, eu vou aqui em administração do site, usuários, porque é com usuários que eu vou mexer e eu vou aqui em permissões, definir papéis. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Isso, aqui, definir papéis, tá bom? Então, como eu falei no começo do vídeo, eu tenho aqui diferentes papéis, né? De gerente, tá? Até usuário autenticado na página inicial, tá? Os que a gente mais usa, que vocês já sabem, professor, criador de cursos e por aí vai. Eu vou clicar neste botão aqui, ó, acrescentar um novo papel. Aqui no arquétipo, eu não vou escolher nenhum arquétipo. Eu não quero nenhum arquétipo, tá bom? Então, o que é arquétipo, né? Já explicando aqui para você entender. É quando... É até um pouco semelhante, assim, é quando você pega já algo pronto, estruturado, você pega uma estrutura e vai reaproveitar essa estrutura. Basicamente é isso, tá? Falando de uma maneira bem grosseira, mas o arquétipo é... Eu já tenho esse arquétipo, eu já tenho essa estrutura, eu vou reaproveitar e fazer algumas modificações dela. Então, eu não vou aproveitar o arquétipo, eu quero sem arquétipo. Então, eu vou deixar sem um papel de arquétipo. Também não vou usar esse campo aqui, subir um papel que eu tenho e vou clicar em continuar. Aqui em continuar, eu tenho que dar um nome breve e um nome completo aqui personalizado, tá bom? Lembrando que o nome breve, como o próprio nome diz aqui, é breve, tá? Esse é um erro bem comum no Moodle, as pessoas pegarem um nome personalizado, copiar e colar isso até para nome de curso. Então, fica um nome breve e fica um nome inteiro. Não faça isso, é prejudicial a longo prazo. Depois eu explico no outro momento por quê. Agora, atenda aqui a forma como o Moodle te orienta. Tá falando um nome breve, então é um nome curto, um nome breve. Você pode escrever, sei lá, gerente, secretária, tutor, coordenador, alguma coisa que na sua instituição faça algum sentido. Então, aqui eu posso escrever mentor, por exemplo, tá? E aqui eu posso repetir. Como o mentor é um nome breve, como o mentor já é um nome breve, então não vejo problema nenhum em escrever mentor por completo, tá? Aqui em nome completo, eu posso repetir o mentor, ou de repente eu posso dar um nome. Posso escrever, por exemplo, pai, tutor legal, alguma coisa assim, tá bom? Então, aqui eu vou repetir o nome, eu vou colocar mentor. Pronto, mentor com a letra maiúscula. Bom, aqui em arquétipo a gente já define o que não será nenhum. Aqui em tipo de contexto onde este papel pode ser atribuído, nós vamos escolher somente usuário, se tiver em inglês aí para você, user, tá? Então, usuário, somente isso. Por enquanto aqui nós não vamos mexer em nada, a não ser aqui usuário, aqui eu não vou deixar nada, em permitir atribuição, sobreposição também não, troca de papéis menos ainda, e permitir para ver também não, não vou mexer em nada. E agora eu vou aqui, se o senhor não tiver aparecendo o avançado, clique aqui para ele abrir o modo avançado, tá bom? Agora é aqui que nós vamos fazer as configurações do que ele pode e do que ele não pode. É claro que eu vou colocar para você aqui as permissões do que esse papel pode ver ou fazer, nem se você sentir a necessidade de fazer alguma coisa diferente, fica a seu critério e risco, né? Também você tem esse risco aí de, de repente, permitir algo que não deveria. Então, bastante cuidado com o que você vai mexer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu quero um view. View, é view, deixa eu pegar minha cola aqui, detalhes, aqui ó, view details, ou visualizar perfil, visualizar perfil de usuário, tá? Você pode tanto escrever em inglês, que você vai buscar esse item aqui embaixo, como você pode escrever isso aqui em português, que você vai achar aqui, tá bom? E aqui você vai permitir, ou seja, eu quero que este papel possa visualizar o perfil do usuário, tá bom? Não precisa salvar, fazer nada ainda, tá? Só marca aqui permitir. Agora, nós vamos aqui fazer o read users, ler usuários, tá? Então, vamos ver aqui, que é esse aqui, read user posts. Neste aqui, ó, os dois que apareceram aqui, tanto para o blog de usuário, quanto postagem nos fóruns, também nós vamos permitir, tá certo? Então, o usuário vai tanto poder ver as postagens no blog do Mudo, se você trabalha com isso, enfim, na sua escola, e aqui também para ver as postagens nos fóruns, ou seja, o pai vai poder acompanhar o que o aluno está escrevendo, postando, como ele está interagindo no fórum. Lembrando que o pai, o secretário, esse coordenador de curso, ele não vai poder interagir, ele não tem essa função, então ele não vai poder escrever nada, ele só pode realmente visualizar. Você pode ver que eu estou dando todos os contextos que eu dei até agora, é apenas de ver, tá vendo? Visualizar, ver, o anterior também foi assim, tá? Vamos para o próximo. Visualizar relatório de atividades ocultas. Então, aqui, ó, visualizar relatórios de atividades ocultas, oculta, né? Também, eu vou deixar permitir, edit profile, eu vou também deixar ele editar o próprio perfil, caso ele queira atribuir ou mudar algo no perfil, então permitir. E aqui, pensando um pouco aí na, até na LGPD, eu vou colocar aqui, sobre as políticas do site, administrar não, concordar, concordar com as políticas, não, só esse aqui. Então, também, se ele for um menor, por exemplo, de 16 anos, agora com a LGPD, ele precisa de um adulto para poder aceitar essas políticas em nome dele. Então, eu já estou permitindo aqui que esse tutor, esse pai, faça isso. É claro que se você for usar isso no contexto de gerente, de supervisor, ou de coordenador de curso, você não vai precisar disso, porque é o próprio usuário que tem que fazer, ele é gerar de idade, ele que define, tá bom? Então, bastante cuidado com isso aqui. Basicamente, é isso. Eu vou limpar aqui, e aí, se você quiser dar uma geral aqui, de repente, falar, ah, não, eu preciso, sei lá, de alguma outra função aqui, né? Você vai permitir aqui, mas, como eu falei, bastante cuidado com isso, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu vou fazer. Agora, eu posso ir lá embaixo, e criar este papel. Pronto, o papel foi criado, tá bom? Certinho. Papel criado, agora nós vamos para a segunda etapa do que eu tenho que fazer aqui. Então, essas daqui foram as ações autorizadas, tá? Então, isso aqui foi o que eu modifiquei e autorizei. Como eu falei, isso é totalmente customizável, você permite ou nega o que você quiser, né? Como eu citei aqui, por exemplo, concordar com as políticas, em algum contexto, isso talvez não seja necessário. e você pode criar mais funções, mais papéis desses, tá bom? Você pode criar mais de um, por exemplo. Então, fica bem tranquilo, só cuidado realmente para você manipular de maneira correta tudo isso aqui, tá? Então, vamos lá. Qual é a segunda etapa? Agora, você vai lá no... em usuários. Lista de usuários. E aqui eu tenho alguns usuários, tá? Eu tenho aqui o administrador, que sou eu. Eu tenho esse aluno, Alex Cordioli, e eu tenho aqui o Marcelo, que ele está como gerente, tá? O que eu tenho que fazer? Entrar aqui no perfil do aluno. Então, você vai ter que fazer isso aluno por aluno, tá? Por isso que eu falei que dá um pouco de trabalho quando o curso, ele é... São cursos rápidos, cursos curtos, porque a energia que você vai gastar para fazer tudo isso, principalmente se você tiver um volume muito grande de alunos, ele é... é um processo muito pesado, árduo para você fazer para um efeito de um mês, de 30 dias. E quando você tem um curso, uma escola de educação infantil, por exemplo, o aluno às vezes fica na escola por quatro, cinco, de repente a vida toda naquela mesma escola. Então, você vai fazer isso apenas uma vez, e aí, a partir disso, o pai dele não vai mudar, a mãe dele não vai mudar, o tutor legal dele não muda. Então, ele vai ser sempre aquele mesmo, tá? No caso de cursos rápidos, você vai ter que fazer isso para todo mundo, sempre que entrar uma quantidade de alunos, você vai ter que fazer novamente, tá bom? Então, você vai ter que entrar em perfil, por perfil, e isso você pode também, se de repente tiver muitos professores, delegar essa função para os professores, para que eles façam. Então, você vai entrar no perfil do aluno, você vem aqui, em preferências, aí você vai clicar aqui em atribuir papéis relativos a este usuário. Pronto, aqui você tem o mentor, tá vendo? O papel mentor. Então, você vem aqui em mentor, e aí, você vai pegar o mentor para este usuário, tá? Vai repetir o nome aqui, cuidado para não cometer o erro de puxar o aluno para cá, achando que você tem que puxar o aluno. Não é. Você vai puxar o tutor para cá, tá vendo? Atribuir papel mentor em usuário, que é esse aluno, Alex Cordioli. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Marcelo gerente, e vou adicioná-lo aqui, tá bem? Então, a partir de agora, este Marcelo, ele vai ter acesso àquelas permissões que eu dei para este aluno, Alex Cordioli. Ah, eu tenho... O pai, ele tem três filhos na escola. Você vai fazer isso nos três usuários para este Alex. Ah, eu tenho uma empresa e ela tem 40 funcionários. Você vai ter que fazer isso para os 40. Ah, dá trabalho? Dá trabalho, mas é o que dá para fazer e, enfim, vai ficar muito legal, muito bacana, mas você tem que ter essa dinâmica, você tem que fazer isso, tá bem? Então, vamos lá. Um outro detalhe importante é que, se você estiver fazendo isso para os pais ou para os mentores, eles já estão inscritos no Moodle. Você tem que inscrevê-los no Moodle para eles aparecerem aqui. Eles são os potenciais aqui, tá? Então, por exemplo, o Marcelo aqui, ele seria o pai do Alex, tá? Então, ele está aqui nessa lista. Você tem que encontrar ele aqui e jogar para cá porque ele vai corresponder ao aluno X, ao aluno Y, dois, três alunos ou 40 profissionais, se for o caso. Então, eu acabei de atribuir isso a este aluno. Então, você vai ter que ter a lista aqui, tá bem? Feito isso, você vai fazer isso para todos os alunos. Legal, bacana, tudo certo. Posso até voltar aqui para a lista de papéis e aqui você vai ver, Marcelo, claro, um gerente que um pai, ele já está atribuído aqui a algum... Ele tem o papel de mentor e está atribuído ao usuário Alex, tá bem? Então, tá bom. Agora, tem mais um passo que nós temos que fazer. Agora, eu volto aqui para o painel principal do meu Moodle, tá? Tem mais um detalhe que eu tenho que fazer aqui que é muito importante. vou clicar aqui em personalizar esta página, vou adicionar um bloco, só achar o bloco aqui, vou adicionar este bloco aqui, o mentorandos. Cadê o bloco? Perdi o bloco. Aqui, ó. Bloco mentorandos, tá? Você pode editar o nome deste bloco. Para que serve este bloco mentorandos aqui? Depois, quando o pai ou quando este coordenador ou gerente entrar no Moodle pela primeira vez, enfim, sempre que ele entrar no Moodle, ele vai ver este bloco. E neste bloco aqui vai estar a relação de todos os alunos ou todos os usuários do qual ele é responsável, tá bem? Então, se ele tem três filhos na escola, vai aparecer o nome dos três, se ele tem um, vai aparecer um. Se for de uma empresa com 40 funcionários, vai aparecer a lista com todos eles aqui, tá bom? E ele vai servir como um atalho para poder, para que este gestor ou este pai possa ver aí como que este aluno está interagindo no ambiente. Bom, vou mostrar para vocês aqui na prática como isso funciona. Vamos lá. Bom, vamos lá. Até para não causar uma confusão mental, eu troquei o nome aqui que estava Marcelo Gerente para Marcelo Tutor, tá? E eu vou fazer o login com este usuário. Então, vou abrir uma página oculta. Bom, e agora eu vou aqui logar como se fosse o pai, enfim, da criança, ou tutor, ou gerente, enfim, esse usuário que você determinou que vai acompanhar esses alunos, tá bom? Então, já estou aqui com os dados de acesso, logar, e aqui eu tenho, tá vendo, o bloco mentores que eu coloquei lá, mentorando também, e o nome do meu filho, do meu aluno, da pessoa pela qual eu quero acompanhar. Como eu falei, se eu tivesse mais de um, todos iriam aparecer aqui. Quando eu clico neste nome, cada um vai ver somente o seu, aqui eu tenho as informações do perfil deste usuário, também, e é onde vai aparecer tudo o que você pode, que o pai, que o tutor, que esse gerente, ele pode fazer ou ver, tá? Então, como a gente colocou lá, a gente permitiu que ele pode ver todos os posts do blog, que ele pode ver as mensagens do fórum, deste usuário, pode ver a discussão, as discussões no fórum, e ele pode ver também, ó, geral, aqui a visão geral das notas, e a nota, tá bem? Então, se ele clicar aqui em nota, é que seu usuário é de teste, ó, não tem nada, tá? Então, ele vai apresentar nada. Visão geral, vai levar lá para a visão geral de notas, que está tudo vazio, né? Discussão, se tiver alguma coisa, vai aparecer aqui o link para você acessar cada discussão, tá? E pode modificar o perfil, a gente deixou aberto aqui, para que ele possa, nós deixamos aberto aqui, para que o pai possa modificar o perfil do aluno, tá? Em preferências aqui, tem aqui a modificar o perfil, posso mudar o idioma, enfim, aqui são coisas um pouco mais padrão, tá? E o próprio pai também pode aqui, controlar o seu próprio perfil, e não só o do filho, tá bem? Então, basicamente é isso, acho que dá para fazer muita coisa, basta ter um pouco aí de criatividade. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa um comentário, é muito importante deixar o comentário, mesmo que seja muito legal, gostei, adorei, enfim. Se você não é seguidor ou seguidora do canal, torne-se um seguidor, clica aqui no botão seguir o canal, e a gente também tem o clube de membros, tá bom? Muito obrigado aí por ter acompanhado o vídeo, e vejo você numa próxima videoaula. Até lá, um abraço. E aí E aí Obrigado.